Na segunda-feira nós vamos para o Porto fazer uma grande reunião com os empresários e eu comuniquei ao ministro que a pedido do embaixador de Portugal, a Apex, que é a Agência de Exportação Brasileira, ela vai montar um escritório aqui em Lisboa, para que a gente possa mostrar a seriedade e o carinho da nossa relação.